Olá, ótima quarta-feira para você. A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho anunciou mais de 20 vagas de emprego para ampla concorrência e pessoas com deficiência. São oito cargos disponíveis, hein? Os interessados devem preencher os pré-requisitos e cadastrar o currículo na sede da Fundate, localizada no calçadão da rua João Pessoa. Ainda hoje, a magia de Natal chega à Barra dos Coqueiros com a inauguração de uma árvore iluminada de 15 metros, considerada uma das maiores do estado. A estrutura também poderá ser vista de vários pontos daqui de Aracaju. Ótima oportunidade de reunir a família para conferir toda a programação especial. E amanhã é dia de homenagear Nossa Senhora da Conceição, Mas fique atento. Devido ao feriado municipal, haverá alteração no funcionamento de alguns serviços na cidade. Quer saber o que abre e fecha? Acesse a 8se.com para ficar bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã.